Abertura 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 Aросcada Abertura Senhora, Deus o que estica da cor da graça em beleza Se em teus braços tens a vida São teus olhos, luz, luz acesa São teus olhos, luz acesa Nós te soltamos, marido Com toda a alma a cantar Oh, Senhora da alegria Oh, Senhora da alegria Oh, Senhora da alegria Oh, Senhora da alegria